Que faça a chamada regimental para que possa dar início à explicação pessoal. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão, vereador Cascata, vereador Fabião, vereador Fabinho Imperial, vereador Chico Vilela, vereador Jano Gonçalves, vereador Zé de Melo, vereador Zé Baiano, vereador Robertinho, vereador Luiz Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Orneido Neves, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente Presente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha, vereador Silvio Macedo e vereador Wilson Zufa. Primeiro vereador inscrito para fazer uso da palavra e explicação pessoal, vereador Luizinho do Camargo. Bom dia a todos, cumprimento aqui o público presente, nobres pares, mesa diretora, jurídico, imprensa. Mais uma vez aqui nessa tribuna com muito orgulho, agradeço a Deus por mais um momento, né? Quero ser bem breve aqui, quero falar um pouco do que se passou, passou-se aí a semana da criança, né? Que foi muito bom para todos nós, tivemos aí a cidade em festa mais uma vez, né? E... mas eu quero falar primeiro aqui do meu bairro mais uma vez, do Parque dos Camargos, quero falar ali do... eu quero falar ali do posto de saúde, né? Ali da Avenida Zélia, o Adalto Ribeiro, aonde iniciamos o ano com muitos problemas ali naquele local, muitas reclamações e a semana passada, à noite, eu fui lá fazer uma visita, e tive umas boas notícias, né? Que está em bom andamento, esse vereador fez várias indicações para aquele local e vejo que a maioria foi executada. Assim como o conserto da máquina de oftalmologia, né? Oftalmologista, né? E mais também, muitas benfeitorias foram feitas ali. Por exemplo, painel eletrônico já está funcionando, eu vi os funcionários felizes, as pessoas que estão sendo atendidas felizes também, melhorou muito. Temos mais duas mesas também que acrescentou, tendo em vista que ali tem um número enorme de pessoas que frequentam aquele local e estava pouco os atendimentos, né? E foi colocado mais duas mesas para melhorar o atendimento. Então aí, pessoal ali daquele bairro ali, dando a notícia para vocês aí que está melhorando. Não está bom ainda, a gente sabe que falta, tem reclamações ainda, mas a gente está vendo aí que esse governo está colaborando aí com o público, está fazendo o que tem que ser feito. Temos ali também a obra do pronto-socorro, né? Só para ressaltar que está todo vapor, estive lá também fazendo a visita. Está todo vapor, próximo ano aí está inaugurando, vai melhorar mais ainda a saúde naquele bairro, né? Naquela região, muitos bairros ali vão ser beneficiados. E quero falar também de uma linha de ônibus que eu solicitei em caráter de emergência provisória, porque temos ali também muito problema ainda na linha de ônibus que vai até Vale do Sol, Líbio, naquela região, né? Os ônibus vão super lotados, à tarde, de manhã cedo, muitas reclamações, procurando esse vereador e a gente está procurando melhorar. Já faz dias que foi feita a sindicação, aí eu acho que tem uns dois meses já, mas eu creio, só ressaltando aqui, pedindo o apoio aí da secretaria responsável, o nosso prefeito, os órgãos competentes aí para que agilize aí essa linha de ônibus provisória, ela vai sair ali do Terminal Silveira em horário de pico, né? Para melhorar ali o horário de pico para aquela região, e ela vai sentido aquela avenida nova ali, onde tem aqueles mercados, né? Divisa com Jandira, e assim ela vai até o Vale do Sol. Ali a gente vê que tem um tráfego bem, vamos dizer assim, bem lento no momento ainda, né? Tem bastante espaço ali para o ônibus andar, eu creio que vai facilitar bem o tráfego daquela população ali, daquela região em horário de pico. Quer uma parte, meu nobre? Ô, vereadorzinho, muito obrigado pela parte. Aqui, cumprimentar a todos, aqui um bom dia, imprensa, público presente, mesa diretora, a presidência do nosso grande amigo, paroco dessa casa, Silvio Macedo, pessoa abençoada, e a todos que nos assistem. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência, vereador Luizinho, pela grande festa que fez para as crianças da nossa cidade, fiquei sabendo que foi um sucesso, não tive oportunidade de lá estar, mas fiquei sabendo que Vossa Excelência fez ali um grande trabalho, animou bastante aquela criançada de lá, e é isso aí, vereador, tem que fazer isso aí mesmo. Outros vereadores também fizeram, então aqui desde já parabenizar a todos que tiveram essa atitude bonita, de dar para as crianças carentes da nossa cidade, oportunidade de felicidade. Mas, em especial aqui, felicitar aqui por mais um ano de vida, a esse enorme vereador, que agora não está ficando tão grande, né, vereador? Está diminuindo o tamanho, né? Já perdeu 17 quilos, mas o nosso grande amigo aqui, companheiro, excepcional vereador da nossa cidade, Wilson Zufa, que vai completar quantos anos, Zufa? 30? Vai estar novo demais, né, vereador? Não vai ter muitos mandatos mais pela frente aí, porque esse Deus maravilhoso aí tem um propósito para Vossa Excelência, que é um grande vereador hoje, grande amigo, grande companheiro. Deus possa te abençoar aí, e te dar tudo aquilo que você almeja e que você deseja, viu, vereador? Também quero aqui cumprimentar, pelo seu aniversário, o vereador Fabinho do Imperial, que não está aqui, deve estar ali dentro, mas um vereador de um tamanho, do coração dele, do tamanho dele, um vereador gigante, que de Fabinho não tem nada também, acho que também poderia ser chamado Fabião, né, Luizinho? Fabinho é tão grande quanto eu, mas um vereador excepcional também, maravilhoso, pessoa do bem, meu companheiro de caminhada, fomos para a parecida do norte, uma viagem abençoada, estamos aqui já prestes a repetir o ano que vem o feito, aí parece que você vai também com a gente, né, vereador Luizinho? Com certeza. Irá junto com a gente aí, vereador Luizinho, está se preparando já, mas enfim, cumprimentar aqui, felicitar e a todos uma boa semana. Obrigado, meu nobre, pelas palavras, e dando continuidade aqui, ao meu término aqui, já terminando, sendo bem breve, queria aqui agradecer, falando de festa das crianças, né, meu nobre citou aí, eu sei que todos os vereadores, a maioria fizeram suas festas aí, cada um do seu jeito, eu também fiz minha festinha lá, do meu jeito também, foi muito boa, também muito comentada, né, estou muito feliz, foi a minha primeira festa, né, creio eu que vai, foi a primeira de muitas, se Deus quiser, e eu vim aqui para falar também dos meus colaboradores, né, que se não fossem eles, essa festa não teria acontecido, né, é muito difícil para um vereador sozinho fazer uma festa naquela proporção, né, então eu tenho aqui, meus colaboradores, Center Biker, que doou bicicletas, ajudou muito na festa, supermercado Japão, ajudou também com bicicleta, Toninho Fulã, o nosso secretário aí, o grande secretário, fazendo um belo trabalho, ajudou também, parabéns Toninho, obrigado por tudo, é, mecearia, Aitar, também ajudou, açougue, do pintado, também ajudou, é, Consigays, também ajudou essa festa, é, Ultragás, ajudou também nessa grande festa, é, Júnior do Centro Automotismo, Automotivo, é, Japa, futebol, Japa do futebol ajudou, depósito Renato Lucas, também ajudou essa grande festa, Soveteria Sovelícia também ajudou. Restaurante Penaforte. Paraná Supermercado também ajudou essa grande festa. Casa de Carnes Souza também deu a sua colaboração. E Mini Padaria Dois Irmãos. Todos esses mercados aí, vamos dizer assim, empresários, né? Ajudaram para essa grande festa. Fiquei muito feliz porque fiz muitas festas anteriormente. Anteriormente, antes de ser vereador. E não tinha essas doações. Fazia assim na raça, para 50 crianças, 100 crianças. Mesmo assim eu ficava muito feliz. Dessa vez eu encontrei, eu dei de cara com quase 2 mil crianças. Até me assustei, mas foi maravilhoso. Quer uma parte, meu vereador? Obrigado pelo espaço, meu amigo. Bom dia a todos. Eu quero aqui também, parabenizar o amigo Wilson Zufa. Parabéns, Zufa. Deus te ajude, meu irmão. Mais um aniversário. Zufa que fez uma cirurgia recentemente. Já esmagreceu 16 quilos, né Zufa? E logo, logo vai virar um modelo. É isso aí, Zufa. Se fechando a boca não dá certo, tem que fazer alguma coisa. Porque você sabe que a obesidade, meu Deus do céu, é uma das coisas que mais está matando, né? Tem que se cuidar. Eu também falei aqui com o meu amigo aqui do supercaro. Faz também, Elisão. Você não vai se arrepender, né? Faz. Entendeu? Não é caro. E você vai ficar um modelão lá do Jalim Belval também. Né? Fala também. Do meu amigo, Fabinho do Imperial. Parabéns, Fabinho. Deus te ajude. Obrigado. Na semana passada eu fiz aniversário também. Você foi na minha casa. Foi você. Foi o Alanzinho Miranda. Foi quem mais? Foi o Rafa. Foi quem mais? O Ornedo foi. O Robertinho foi. O Paulo foi. Foi um monte de amigo lá e foram os outros convidados. Obrigado mesmo as pessoas que compareceram ali. Eu também desenfri duas festinhas. Não tive tanto patrocínio igual você teve. Graças a Deus e o seu conhecimento te dá esse espaço de você utilizar. E foi atendido. Mas eu fiz uma festinha também boa no Jardim Motinga. E fiz outra festinha ali no Jardim do Líbano. Fiz duas festinhas boas. Gostei muito. E agradeceu ao prefeitão que me ajudou um pouco. Toninho Fulano também não deixou de não me ajudar um pouquinho. E eu me ajeitei um pouquinho do meu próprio bolso e fizemos uma brincadeira legal. Uma no Jardim Motinga, que é até a vigésima terceira festa que eu faço da criação do Jardim Motinga. E a quinta no Jardim do Líbano. Quero aqui agradecer demais as pessoas que compareceram ali. Parabenizar os dois aniversariantes. Que Deus nos ajude. E que vocês tenham muitos anos de vida. E pedir a Deus que ajude nós todos. Nossos amigos. Nossa família. A comunidade, o pessoal aqui do nosso querido Bairro Emi. Deus ajude essa casa. Deus ajude nossos amigos, nossos pares. E um bom dia todo. E fico com Deus. Só tenho a agradecer a Deus por mais um dia. Muito obrigado. Obrigado, meu nobre, pelas palavras. Antes que eu esqueça aqui, eu quero corrigir aqui o meu início aqui. Onde eu falei da máquina de conserto lá do postinho. Vou falar mais prático aqui. Eu vou ser mais prático para não esquecer. A máquina de oftalmo, vai. A máquina de oftalmo que foi corrigida lá. Foi consertada. Já entrou esse ano quebrada. E deu trabalho porque era sério o problema. Mas, graças a Deus, temos oftalmo lá no nosso postinho de saúde lá. E para finalizar aqui, não podia deixar de falar o nome também. Fiz questão de falar o nome da minha assessoria. Que sem elas também, eu não teria nunca feito uma festa naquela proporção. Então, começando aqui pela minha secretária, a Cida Galvão. Ela fez frente de tudo. Só tem uma mulher no meu gabinete. Eu acho que todo mundo fala que é pouco. Mas, ela dá conta do recado. Parabéns, Cida. Pelo trabalho que você fez diante dessa festa que a gente fez. O Titi, que é o meu chefe de gabinete, também fez um bom trabalho. Todos eles, né? Mas eu quero citar o nome aqui. O Enésio, o Fabiano, o Valentino, o Beto, o Zé da Eletrônica, o Renato. Temos aí também outro Renato, que é o esposo da Cida, né? Que também fez parte aí dos colaboradores, né? Que ajudou muito nessa grande festa. O nosso fotógrafo que está aqui, está aqui me filmando aqui. O nosso fotógrafo Jefferson, né Jefferson? Obrigado por tudo. Você também fez parte dessa grande festa, né Jefferson? E o Denis Cosmético, né? Eu não poderia esquecer. Não marquei ele aqui, mas não esqueci, viu Denis? Você fez a diferença aonde você fez corte de cabelo, fez pintura, fez trancinha. Você deixou mais de 250 crianças felizes naquele dia. Tudo isso só para ver o nosso bairro em festa, que é o meu bairro ali do Parque dos Camargos, né? Então, Denis, onde você estiver, um abração, meu irmão. Se Deus quiser, ano que vem. Eu espero que você me ajude mais uma vez aí. Vou precisar muito de você ano que vem, tá, Denis? Um abraço, meu irmão. E para finalizar aqui, só quero agora parabenizar os aniversariantes, né? Dessa semana, que é o Fabinho, né Fabinho? Grande vereador, está sempre conversando com a gente aí. Grande parceiro, né? Aliás, todos os vereadores. Eu deixo o meu abraço aqui a todos os vereadores. Dizer que eu sou muito feliz em estar aqui com vocês. Estou aprendendo muito, né? Não, aqui é uma escola, é o dia a dia, né? Então, a gente se conversa muito. A gente entra em acordo. E é muito bonito isso aqui entre os vereadores. Quero parabenizar a todos. Feliz aniversário ao Fabinho. Fabinho, né Fabinho? O Fabinho falou que vai andar todos os... Vai andar rua por rua no Imperial, né Fabinho? Vou ver se eu vou lá te dar um abraço. Vou te encontrar lá, beleza Fabinho? E o nosso amigo, isso, Zulfa, né Zulfa? Feliz aniversário, Zulfa. Que Deus te proteja. Que continue sendo esse grande homem. Quando você senta aqui no lugar do presidente, eu vejo você como um verdadeiro presidente, viu Zulfa? Não é demagogia não, viu? Apesar que o nosso presidente aí se dá muito... Também tem uma boa presença, o nosso presidente Carlinhos também. Eu sou muito orgulhoso de ficar sentado ali, vendo vocês aí representando essa Câmara e falando com o nosso público. Assim eu termino minhas palavras. Tenham todos um bom dia. Fiquem todos com Deus. Próximo vereador escrito para fazer uso em explicações pessoais, vereador Reinaldo Campos. Tchau, tchau, tchau. Quero nesta oportunidade agradecer a Deus por mais esse dia aqui na Câmara Municipal de Maduri e cumprimentar nosso presidente, Silvio Macedo, os membros da mesa diretora, os nobres pares, ao público aqui presente, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Também cumprimentar o Marcelo Gomes, ali do nosso bairro, do Jardim Belval, o pastor Toninho, que também nos honra aqui nesta manhã, ainda nesta manhã, na Igreja de Alfa. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar ali o Regis, do nosso bairro ali do Belval, a Sandra, a todo o público presente, com um ótimo dia. hoje, nós temos a oportunidade desta tribuna estar mostrando para o que nós viemos. E nós temos trabalhado muito nesta Casa de Leis. Graças a Deus, a nossa cidade melhorou e muito, e tem muito a melhorar. Tem melhorado e tem muito a melhorar. E nós estamos trabalhando aqui para isto. Hoje, eu quero colocar algumas, alguns pedidos que eu fiz, através de indicações, através de ofício, indicações por esta Casa. e uma das indicações que nós fizemos foi para que seja providenciado a manutenção de ponto de ônibus na rua Sebastião Jordão, localizado ali no Parque dos Camargos. Este ponto de ônibus está bem próximo ao pronto-socorro citado aqui pelo nosso nobre vereador Luizinho, Arnaldo de Figueiredo Freitas. Então, um ponto de ônibus que está totalmente danificado. Eu pediria ali ao nosso câmera, ao nosso câmera, que visualizasse aqui, colocasse exatamente como está este ponto bem próximo ali ao pronto-socorro do Parque dos Camargos. Então, um ponto de ônibus totalmente danificado e que, se é para ser um abrigo para os passageiros que ali ficam, já não está servindo para abrigo, muito menos proteção. Corre até o risco de acidente. Nós pedimos, através da indicação, que fosse feita, então, a troca deste ponto de ônibus. Também solicitei, nesta Casa de Leis, a implantação de via de mão única na rua Portela, no Jardim Belval. Eu fui procurado por alguns moradores desta rua que pediram para que tornasse a Lima única, porque tem moradores dos dois lados. No entanto, este pedido foi feito no dia 20 de abril. Dia 20 de abril. ainda não foi concluído. E, infelizmente, ainda não foi concluído. Eu procurei a Secretaria de Segurança na pessoa da doutora Regina e ela disse que não cabe a ela a sinalização. Então, foi feita a vistoria por parte da Demutran, mas não foi feita a sinalização porque é de uma outra secretaria. E eu até perguntei para ela se a Secretaria de Segurança ou a Demutran teria condições de assumir o serviço de sinalização. Ela disse até que sim. E, infelizmente, o vereador Rafa, gente da gente, comentou na sessão passada que essa dificuldade ela existe para nós, vereadores. Então, a Demutran faz a vistoria técnica, mas a execução cabe a outra secretaria, que é a Secretaria de Serviços Municipais. Então, eu peço aí a atenção da Secretaria de Serviços Municipais porque é um negócio tão simples que a sinalização e muitas vezes nós, vereadores, somos cobrados para que seja colocada a sinalização e o eleitor ou o munícipe ele chega poxa, o vereador não está conseguindo nem sinalizar a minha rua. É um pedido que já foi aprovado ou deferido e, no entanto, ainda não foi executado. Eu peço a atenção da Secretaria nesse sentido. Ou que esse serviço passasse também a ser da própria Secretaria de Segurança. quer dizer, eles vão lá, fazem a vistoria e também pode, no entanto, executar esse serviço. Cumprimentar ali o Gugu, Gugu, corintiano nato, nos prestigiando, acompanhando nós, vereadores, aqui na Câmara Municipal. Pedir também o recapiamento asfáltico no bairro do Jardim Belval, nas vias principais e em algumas outras ruas. e, graças a Deus, esse trabalho não está sendo só executado no bairro do Jardim Belval, como em outros bairros também. Então, o governo Rubens Furlan trabalhando com seriedade, com responsabilidade, para melhor atender a nossa população. Pedir também a reforma da praça na Rua da Bica. Aliás, pedi a reforma de todas as praças ali no Jardim Belval. ali na Rua Diógenes Beledilima. Essa praça na Rua Diógenes, eu vou citar no nome é Praça Adolfo. Sebastião Adolfo. É na Rua Diógenes Beledilima, na rua onde, ou na mesma rua onde tenho a minha casa onde moro. Pedir também ali a reforma daquela praça e um ponto de ônibus coberto. Porque tem um ponto de ônibus à frente desta praça, mas não tem um abrigo. E essa cobrança já é há muito por parte dos moradores ali do bairro de Jardim Belval. Então, pedi um abrigo de ônibus coberto, um abrigo obviamente coberto, para que possa, então, estar protegendo aquelas pessoas que se utilizam do ônibus para se dirigir ao trabalho. Pedir também a troca de lâmpadas no bairro do Parque dos Camargos. É uma rua que nós também pedimos a atenção para que seja feito esse trabalho. E o recapeamento asfáltico na travessa da Rua dos Pinheiros. Então, eu fui procurado também pelos moradores ali do Parque Viana para que fosse, então, feito este recapeamento ali na estrada dos Pinheiros, no bairro do Parque Viana. Também pedi, através de indicação, para que fosse providenciada a placa de denominação ali no bairro do Jardim Belval. E antes existia essa placa, Clive Castro de Oliveira, Clive Castro de Oliveira, para que fosse colocada novamente de volta esta placa. é o Clive Castro de Oliveira, alguns conheces aqui, é o filho do senhor Roque de Oliveira, que tem ali a sua imobiliária há muitos anos no bairro do Jardim Belval. E esta placa tinha o nome do seu filho. Infelizmente, não foi colocado de volta. Então, eu peço à secretaria responsável que providencie para que seja colocada esta placa novamente da onde ela já fazia parte. Nós pedimos aqui para que aonde haveria de construir a UPA, eu solicitei junto ao nosso prefeito, para que fosse ou então momentaneamente aquele espaço fosse colocado à praça, mas nós pedimos ali uma UBS maior. Eu estive conversando com o vereador Luiz do Mercado Silva, e há uma preocupação por parte de nós, porque nós somos cobrados. Obviamente, nós não representamos apenas o bairro do Jardim Belval, representamos todos os bairros que compõem a cidade de Barueri. O nosso prefeito tem trabalhado muito, pois não, tenha parte. Obrigado, nobre vereador Reinaldo Campos, pela parte, cumprimentar nobres pares, o público presente, a imprensa. vereador, eu queria aqui parabenizar os funcionários dessa casa, agradecer a compreensão dos vereadores que votaram no plano de carreira desses funcionários, que tanto trabalham, que tanto são guerreiros, independente de qual setor, todos se dedicam ao máximo e confesso para vocês que hoje eu vou sair daqui bem feliz, bem contente de saber que eu tive a oportunidade aqui de votar e aprovar o plano de carreira dos funcionários dessas casas. Sucionários exemplares, dedicados, onde quem não mede esforço vai atender nós, vereadores. E também parabenizar a minha equipe, deve estar mais contente, agora trabalha mais, chegou o aumento, trabalha mais. Mas parabéns para todos vocês, vocês são merecedores, os vereadores aí estão de parabéns também, e a gente só mostra que por isso que essa Câmara é diferente, por isso que essa Câmara tem a postura que tem, que ela sempre sai na frente com vereadores competentes, vereadores com compreensão e que valoriza a mão de obra. Se a gente não valorizar a nossa mão de obra, o trabalho não tem qualidade. Parabéns a todos os funcionários, parabéns vereadores. Obrigado, excelência. Obrigado, vereador Cascada. Uma parte. Pois não, vereador Luiz. venho aqui falar sobre o meu não. O meu não não é não aos trabalhadores. O meu não, sim, para sejam todos iguais. Não um tem um aumento de 6% e outros tem de 45%. Eu sou contra. São todos aumentos iguais. Isso que eu falei. Entendeu? Então, aqui eu não estou contra funcionário nenhum. Apenas quero igualdade a todos. Aqui, Berredo. Então, nós temos, na medida do possível, trabalhado de muito para atender as solicitações das pessoas que nos procuram. não só do bairro, como eu já disse, específico do bairro do Jardim Belval, onde eu moro, mas também como dos demais bairros. E, onde eu citei que estaria sendo construído a UPA, nós pedimos ali que seja feito uma UBS maior, porque o nosso bairro, o bairro do Jardim Belval, cresceu muito. Aliás, a cidade de Baruri, como eu tenho dito algumas vezes aqui, cresceu muito. a população aumentou e não houve investimento, infelizmente, em nenhuma área, tanto na educação quanto na saúde. E nós sabemos que este investimento se faz necessário, porque nós sabemos que a procura é muito grande. Eu tenho sido procurado para vagas em maternais, vagas em escolas, e o prefeito tem trabalhado para que haja investimento. Recentemente, foi inaugurado a maternal ali na Vila Mars, quer dizer, mais uma maternal ali na Vila Mars, maternal no Jardim Líbano, outras maternais como no Vale do Sol e alguns outros bairros estão para ser inauguradas. Então, o governo não tem poupado esforço. O nosso presidente, o presidente Carlinhos do Açúcar, que citou bem, são dez meses de trabalho, são dez meses, muito pouco, para o tempo, muito pouco tempo para tanto investimento. Então, tem investido muito, mas há necessidade de mais investimentos. E nós, vereadores da Câmara Municipal, temos trabalhado junto ao prefeito Rubens Furlan para que esses investimentos em maternais e em escolas possam estar ocorrendo. há necessidade desses investimentos. Eu solicitei também que fosse colocada uma pista de caminhada ou que interditasse, principalmente nos feriados ou final de semana, ou apenas no domingo, fosse interditada uma via para que as pessoas pudessem fazer caminhada até um parque municipal, saindo ali do Arena Barueri e indo até o parque municipal. e interditando uma das vias também, saindo ali do bairro da Vila Mars e indo para o parque municipal. Eu fui procurado por alguns moradores para que isso também pudesse acontecer no bairro do Jair Belval, como já acontece ali na Via Parque. No domingo é interditada uma via para que as pessoas possam andar de bicicleta, possam fazer a sua caminhada. E saúde é tudo. Nós temos prova disso que quanto mais exercícios físicos ou atividades físicas é realizado, obviamente, a procura ao médico será muito menor. Então, eu volto a frisar esse pedido que foi feito através de indicação para que seja dada a devida atenção e que realmente, pelo menos aos domingos, uma parte da pista ou uma parte da via seja interditada para que os moradores ali do Jair Belval possam, então, fazer a sua caminhada até o parque municipal. E o exercício é muito bom. Eu emagreci nas caminhadas praticamente 10 quilos. 10 quilos. E recomendo. Assim como a Secretaria de Esporte tem trabalhado muito esse quesito para que a prática de esporte seja comum na vida de todos nós, eu recomendo. Praticar esporte é muito bom e saudável e com certeza contribui muito para a nossa saúde. Eu solicitei também nesta Casa de Leis a canalização ali da rua particular ou melhor, da rua particular ali no bairro do Jardim Belval. Nós temos ainda uma rua ali que ainda não tem rede de esgoto e há necessidade da implantação dessa rede de esgoto ali no nosso bairro. Então, nós sabemos que o nosso trabalho é intenso. O trabalho do vereador junto ao executivo e nós estamos aqui para ajudar o vereador, o prefeito. muitas vezes o prefeito ele não tem conhecimento do problema que está ocorrendo nos bairros e cabe a nós estar fazendo as indicações, fazendo os ofícios e nisso ajudando o nosso prefeito. Tenha parte, vereador Alain Miranda. Bom, boa tarde a todos, imprensa, público presente. O rei, eu pedi a parte para a vossa excelência porque eu não fiz a minha inscrição nas explicações pessoais para falar um pouquinho do Dia das Crianças, onde eu também homenageei as crianças com uma festinha itinerante. Eu fui em alguns bairros levar um pouco de alegria e algumas lembrancinhas para essas crianças. Crianças essas, o Reinaldo, que estão sendo atacadas, atacadas covardemente pela mídia, pela grande mídia, com essa exposição gigantesca aí. E eu acho que a maior celebração ao Dia das Crianças vai ser semana que vem com a formação da Comissão de Defesa da Família, não é Silvio? Onde o vereador Silvio Macedo vai ser o presidente. E um projeto que eu apresentei contra a ideologia de gêneros dentro da escola. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Existem alguns filósofos aí de plantão, alguns estudiosos de plantão que tentam colocar goela abaixo esse ensino de gêneros dentro da escola para crianças de 5, 6 anos. Isso nós não podemos admitir aqui como legisladores e como pai de família. E eu vou brigar incessantemente contra isso. Semana que vem eu convoco os pais da família tradicional que está sendo apedrejada pela grande mídia e por filósofos de plantão que querem acabar com a nossa família. Então, a criança, nesse mês de criança será homenageada com a nossa luta. Não é, professor? Zé de Mello. Com a nossa luta. E eu conto com vocês, com todos os amigos aí, os parlamentares. Não é um projeto político, é um projeto de defesa dessas crianças que estão sendo violadas, estão sendo roubadas à sua inocência. Tá bom, vereador? Muito obrigado pela parte. Desculpa o desabafo aí. Terça-feira nós teremos aqui uma sessão creio que calorosa porque virão pessoas aí tentando argumentar esse tipo de aberração que querem fazer com as crianças na nossa escola. Um abraço a todos. Até terça. nós temos trabalhado de muito junto ao executivo como eu disse e cabe obviamente a nós vereadores estar apresentando os problemas que as pessoas nos trazem. Esta é a nossa função como representante da nossa população. E nós sabemos que o prefeito ele tem atendido, né? Os pedidos ele não parte somente de um vereador. Parte dos 21 vereadores e muitas vezes a execução deste pedido não é feito de imediato devido a vários pedidos que nesta casa aqui existem. Então nós estamos trabalhando muito para atender a nossa população aqueles que confiaram seus votos em nós. Eu quero nessa oportunidade também parabenizar o vereador Fabinho do Imperial que agora no dia 21 está completando mais um ano de vida. Fabinho é uma pessoa que eu tenho o privilégio de conhecê-lo já há alguns anos é uma pessoa que não está aqui por um acaso ele tem experiência política já foi assessor de vereador e tem trabalhado muito pelos moradores ali do Parque Imperial e pelos moradores dos bairros que compõem a nossa cidade a cidade de Baruri parabéns que Deus continue concedendo muitos anos de vida saúde e essa disposição para continuar trabalhando para a nossa população parabéns feliz aniversário também cumprimentar aqui o nosso amigo nobre vereador Wilson Zufa Wilson Zufa por mais um ano de vida Wilson Zufa também que tem experiência política é uma pessoa que não está aqui também por um acaso e se chegou aonde chegou é porque teve esse reconhecimento parabéns Wilson Zufa por mais um ano de vida parabéns também pela cirurgia que foi um sucesso e nós estamos vendo aí o resultado parabéns que Deus continue abençoando a sua vida também muitos anos de vida eu quero agradecer essa oportunidade de poder explanar aqui parte daquilo que nós aqui apresentamos são muitos pedidos que temos apresentado nessa casa de leis e na medida do possível nós temos colocado aí nas redes sociais se você visitar o Facebook Reinaldo Campos nós temos todos os dias prestado conta daquilo que nós estamos fazendo aqui dentro dessa casa de leis trabalho sério trabalho com responsabilidade e aqueles que eu tenho colocado que se você tiver algum problema dentro do seu bairro em termos de manutenção nos comunique nós estamos aqui para poder ajudar e intermediar junto ao executivo junto ao nosso prefeito Rubens Furlan a manutenção e a benfeitoria das pessoas que procuram então que seja solucionado o problema no seu bairro muito obrigado a todos agradecer também ao Tiago ao Tico popular Tico ali do Jardim Belval que também está conosco nesta manhã ali a maioria é nação corintiana mas parabéns aos palmeirenses que ganhamos aí de 3 a 1 Deus continue abençoando a todos muito obrigado presidente Silvio Macedo pela por essa oportunidade obrigado vereador Reinaldo Campos nesse momento a pedido do vereador José de Mello essa presidência vai dar uma pausa na sessão por 10 a 15 10 minutinhos convocando os vereadores da sala de reuniões vereador José de Mello queria passar uma mensagem aos vereadores sessão está suspensa por 10 minutos em seguida voltamos com as explicações pessoais quero desejar boas-vindas a Antônio e o Seteago bom dia bem-vindo a Antônio Obrigado. 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 Retomando os trabalhos, então, nós vamos agora, dando sequência às explicações pessoais, o próximo vereador inscrito, o vereador Wilson Zufa. Boa tarde, boa tarde já? Deixa eu ver, meio-dia e 17. Boa tarde a todos, senhor presidente, Silvio Macedo, membros da mesa, público presente, pessoal que nos acompanha pela TV, Câmara, pelo Facebook, pelas redes sociais, pessoal da imprensa, da comunicação. Boa tarde a todos. Venho aqui, sendo bem breve, agradecer os parabéns que eu ganhei. Dia 18 agora, eu completo 40 anos. 40 anos de idade, como passa rápido, né? Mas dizem que a vida começa aos 40. Espero... Se começa, estou começando muito bem, né? Começando aqui como vereador. Para mim é uma honra, pois no ano 2000 eu fui motorista de vereador, entrei na Câmara com o Loro, na época, um amigo. Trabalhei como motorista, trabalhamos muito, muito, muito mesmo. Depois houve a extinção do cargo, em 2002, passei a ser assessor parlamentar. Em 2003, disputei uma eleição como... Foi a primeira eleição como conselheiro tutelar. Acredito que a Vossa Excelência ganhou nessa época, em 2000. Tive 725 votos, mas montaram uma chapa impossível de quebrar. Eu acho que a Vossa Excelência conseguiu ganhar naquela eleição meio que sozinho, não lembro direito. Mas... E em 2008, 2007, voltei para a Câmara como chefe de gabinete, do meu amigo doutor Antônio. Passei quatro anos como chefe de gabinete. Em 2012, houve aquela disputa eleitoral tranquila no município, né? E o doutor Antônio foi reeleito, me chamou para trabalhar com ele na Secretaria de Saúde. Foi uma experiência de quase oito anos no Legislativo, quatro anos no Executivo, na Saúde. E saímos candidato a vereador. Conseguimos a nossa eleição com 1.692 votos. E hoje estou aqui completando 40 anos. Como o Zé falou, acabei de fazer uma cirurgia bariátrica fazem 25 dias. Foi uma decisão, depois de muito pensar, depois de muito avaliar, não por questões estéticas, mas por saúde mesmo. Acho que a saúde é algo que nós temos como um pilar de maior importância na nossa vida. Existe o ditado, né? Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Essa cirurgia bariátrica, ela é importantíssima, importantíssima na vida de quem já tentou, né? A redução do peso, através de medicação, através de dietas, e por questões biológicas, por questões genéticas, ou por uma dificuldade, tem como opção a cirurgia bariátrica, que hoje é um método muito seguro. É um método eficaz e seguro. Existem muitas dúvidas em relação a isso. Eu tinha as minhas dúvidas, mas confesso que me surpreendi com o resultado positivo dessa cirurgia. Com cinco dias, eu já estava aqui no legislativo, já fazem 25 dias, eu perdi 17 quilos, sigo uma dieta, o primeiro mês, o segundo mês, mas é uma cirurgia muito importante. São feitas mais de 300 mil cirurgias dessa no mundo, por mês. Ou seja, é um método avançado que pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. Existem duas variantes dessa cirurgia, tem a bypass, que dá um desvio no intestino e tem uma outra tipo de cirurgia também, que reduz um pouco mais o estômago. Aqui no hospital, conversando com o doutor Jorge Salomão, essa cirurgia vai começar a ser implantada. Começar a ser implantada, provavelmente, no começo do ano, nós já teremos a cirurgia bariátrica no hospital municipal de Barueri. Levando a toda a população essa opção, essa ferramenta que faz uma diferença muito grande. Eu agradeço a Deus por ter feito essa cirurgia, agradeço a Deus por estar aqui, pela saúde que eu tenho, pela oportunidade de estar aqui nessa Câmara como vereador, durante anos, olhando esses parlamentares, outros que, desde a época que eu cheguei, no ano 2000, permanecem até hoje, de outros que somente passaram por aqui, mas de cada um nós tiramos uma lição pela postura, pela personalidade. Enfim, é só agradecer, nada mais, só agradecer. Agradecer pela honra de podermos fazer parte, por enquanto são quatro anos e passa rápido, os demais quatro anos vai depender da população, mas já é um privilégio poder estar aqui, fazer parte da história, de um pouco, da história e do desenvolvimento da nossa cidade. aprendo cada dia mais com estes vereadores, com toda a equipe de apoio que nós temos, a vida é um eterno aprendizado, basta somente ter um pouco de humildade. E eu venho aqui no plenário, além de deixar meus agradecimentos, agradecer ao prefeito Rubens Furlan, que nós estivemos com ele há uns 20 dias atrás, e depois nós estivemos novamente com ele há uns 10 dias atrás, e posteriormente fomos até o nosso vice-prefeito, secretário de obras, Roberto Piteri, levando algumas reivindicações daquela região onde nós moramos, que é o Engenho Novo, São Silvestre. Existe um planejamento de recapiamento asfáltico que está sendo feito na cidade, mas nós incluímos, através de um ofício, mais 20 ruas no Engenho Novo e São Silvestre, ruas essas que foram atendidas e foram despachadas a próprio punho pelo prefeito, para o então secretário, Roberto Piteri, para que o mesmo incluísse no planejamento o recapiamento asfáltico dessas ruas. Todas estão sendo atendidas. Todas. Então, nós temos que agradecer ao prefeito que teve um olhar sensível daquela real necessidade de nós que estamos na rua, ali no dia a dia, subindo e descendo os morros, e vendo realmente o que precisa. agradeço também na oportunidade, levei um projeto de duas praças, uma na Carlos Lacerda e outra na rua Major Alvorofontes, que precisa de revitalização, iluminação, remodelação, porque são praças antigas. Ele também fez um despacho a próprio punho, a equipe já foi lá, fez o levantamento topográfico e vão fazer uma remodelação total dessas praças também. E também levamos uma foto de uma área que ele já conhece ali no Engenho Novo, subindo ao Capitão Francisco César atrás do conjunto habitacional, uma área que foi toda, foi feito todo um processo de regularização de casas e existe hoje um terreno, toda aquela área livre que existia lá saiu, nós levamos, foi sentado junto com o Roberto Pitério pra que você pudesse ver o que pudesse ser feito ali naquela área. São mais de 15 mil metros quadrados de área onde tinha casas e foi feita a regularização e hoje é toda uma área que está lá. Vai ser construído ali, vai ser feito, eles vão cercar toda aquela área pra impedir que haja invasões e vai ser construído ali uma média de 120 apartamentos e uma UBS. 120 apartamentos e uma UBS. Uma UBS grande, de porte bem avantajado, bem robusta pra que se contemple toda aquela região que possui um grande número populacional. Essa UBS vai vir como um presente mesmo, porque onde hoje está a UBS é um prédio adaptado, que a ideia era provisória, mas ela se encontra até hoje. É um prédio que possui muitas escadas e às vezes os médicos precisam descer pra atender os idosos, mas a partir eu acredito que no início do ano, com o início dessas obras, tanto essa UBS quanto esses 120 apartamentos e detalhe, aquele terreno é muito grande, não vai ser construído aqueles blocos um do lado do outro sem espaço, vai ser construído de forma espaçada, ele mais ou menos me passou como é que vai ser, de forma espaçada, porque também vai ser feito ali uma área de lazer, vai ser feito todo o recapeamento asfáltico, as ruas vão ser um pouco mais alargadas porque é uma rua estreita, enfim, eu acredito que aquele local vai fazer uma diferença porque fica bem no miolo do Engenho Novo, uma diferença tanto na parte estética, visual, mas também de forma efetiva através de uma unidade de saúde e os apartamentos que vão ser construídos ali, vai ter estacionamento, playground, praça, vai ser bem iluminado, não vai ser um conjunto habitacional apertado, por isso que vão ser somente uma média de 120 a 150 apartamentos e mais essa UBS, enfim, foram esses pedidos que nós levamos, foi lido, foi pensado, foi estudado, foi aprovado, foi despachado com a caneta ali do então prefeito Rubens Furlan e o Roberto Piteri foi em loco verificar e já está em fase de planejamento e assim, por toda a cidade por onde nós andamos nós estamos vendo o desenvolvimento e eu acredito que esse desenvolvimento ele vai acelerar o ano que vem porque esse ano foi um ano onde se trabalha com o orçamento aprovado pela gestão anterior, existe algumas limitações e alguns entraves, mas o orçamento do ano que vem já foi elaborado, está sendo discutido, já foi aprovado e eu acredito que o ano que vem vai ser um ano onde irá deslanchar a cidade de uma forma grande em todas as áreas, educação, saúde, esporte, cultura, e isso, no final de tudo, quem ganha é o povo, é a população. então fica aqui o meu registro de agradecimentos a toda a equipe administrativa da prefeitura, aos secretários, ao prefeito Furlan, que quando apresentamos a ele esses pedidos, ele não somente ele não somente fala sim ou não, ele lê, ele raciocina sobre aquilo, verifica a viabilidade, aperfeiçoa, tira, põe, mas sempre procura atender e atende de forma efetiva. Lógico que há muita coisa que precisa ser feita, nada se resolve em um ano de trabalho e em um único governo, cada governo que entrar sempre vai entrar com uma proposta melhor do que a anterior, isso é fato e vai ser sempre assim, mas o que importa é que as coisas estão saindo e o ano que vem se tudo aquilo que está dentro do cronograma que nos foi apresentado se sair realmente vai ser algo extraordinário e que vai chamar atenção de toda a nossa região, de todo o nosso país, porque Barueri, mesmo num ano onde a redução do orçamento ela se desenvolver da forma que está planejada, eu acredito que vai ser um diferencial muito grande, a população já está vendo e vai ver muito mais porque vai sentir na própria pele a qualidade de todos os serviços, isso é importantíssimo, importantíssimo, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento, que Deus abençoe a todos, temos aí o resto de outubro pela frente, mais um mês e pouco pela frente, um ano que passou muito rápido e logo mais teremos eleições, ano que vem, eleições que determinarão o rumo do Estado e do país, que possamos refletir, raciocinar, pensar, porque eu acredito que tudo que vem acontecendo na política nacional, essa eleição ela vai ser diferenciada, ela vai ser diferenciada e o país depende muito dessas próximas eleições, que Deus abençoe o nosso povo, da nossa cidade, do nosso país e que o Brasil possa tomar o lugar que lhe é merecido, que é um lugar nas primeiras posições do desenvolvimento em todas as áreas, que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa tarde. Próximo vereador escrito para explicações pessoais, vereador Rafa, agente da gente. Boa tarde a todos, nobres pares, público presente, imprensa, membros da mesa, presidente, agradecer, primeiramente, a Deus por estarmos aqui, em mais uma sessão, agradecer as pessoas que tiveram também envolvida no final de semana com a gente, na grande realização da festa em homenagem ao dia das crianças lá no Parque Imperial, uma festa maravilhosa, assim como alguns vereadores assim o fizeram pela cidade, trazendo um pouco de diversão, de alegria para as crianças da cidade. Isso é importante, isso é realizado não só aqui, mas em todas as comunidades, onde de fato as crianças esperam por esses momentos, né? Lógico que não dá para a gente fazer sempre, mas quando chega o mês de outubro, né Silvio Macedo, assim como você fez a entupancia, Vossa Excelência, as crianças esperam da gente um retorno de uma linda festa, né? Embora estava meio sol, um dia estava sol, outra tarde estava já garoando, mas foi bem, está lá, e as crianças se divertiram com muito doce, sorteio, brincadeiras, agradecer os amigos que nos ajudaram lá, toda a assessoria, quero aqui parabenizar o assessor que fez aniversário ontem, Marcos, conhecido como Marcão, que Deus ilumine sua vida, te guarde e multiplique os seus anos de vida. Eu foi lido nessa manhã um requerimento que eu solicitei conforme orientação por essa casa, pelo jurídico, nós entramos com um projeto de lei número 94 barra 2017 que cobra imposto sobre o uso do solo da empresa que utiliza, que nós bem sabemos que transmite energia aqui, que é AS Eletropaulo. Visto que a gente precisava de algumas informações, nós entramos com esse requerimento solicitando aos nobres pares informações sobre o contrato, até porque para a gente não entrar com o projeto e depois a gente ter que voltar atrás. Então, infelizmente, a gente passa por requerimento aqui, o regimento interno dessa casa e vai para a votação. E a gente sabe que muitas coisas às vezes não passam, que às vezes existem alguns milíndros de você pedir algumas informações e de fato a gente tem esse dever de pedir informações. As pessoas esperam isso do legislador e a gente pede isso para que seja colocado em pauta e em anexo junto ao projeto. Então, mas infelizmente o requerimento não passou, né? A gente está aqui para poder fazer o nosso trabalho, mas a gente conta também com os demais liberadores. Não passou, mas faz parte como cumpre o rendimento dessa casa que a gente precisa das aprovações dos nobres pares. Visto que o Furlan também tem realizado um grande trabalho, né? Principalmente lá no bairro do Parque Perial, construção da ponte, inauguração da maternal. Logo, logo a ponte ali vai ficar... A ponte não, viaduto, né? Vai ficar pronto. já inaugurou-se o pronto-socorro, onde está tendo atendimento ali. Algumas coisas ainda para se acertarem, mas as coisas estão fluindo bem. Eu votei nessa tarde hoje sobre o projeto, que foi de formular os cargos dessa casa. E o meu voto foi não por algumas coisas que eu entendi que não era correto pela minha parte. não votei contra nenhum funcionário, até porque eles nem talvez tenham tanta ciência do que estava dentro do projeto. Então, no meu entendimento, eu votei não, assim como os demais, cada um tem o seu direito de voto e meu voto foi não. Então, quero aqui justificar para vocês e dizer que nós somos a favor do funcionalismo, né? Ainda mais numa crise que a gente está vivendo, que às vezes as pessoas têm que ter até uma outra alternativa de trabalho para poder suprir a sua renda. Então, nós votamos aqui não por conta de algumas coisas que nós achamos no nosso entendimento que não era correto. Entrei com indicação hoje solicitando uma base do pessoal do Demutran ali no bairro do Tamboré, visto que ali naquela região onde é a maior fluidez, o maior trânsito tanto no Tamboré como no Afaville e se fizer no centro ali do Tamboré atenderá os bairros vizinhos. Isso irá nos ajudar muito até para desvincular e eles terem também um departamento próprio para poder atender todas as demandas que a Prefeitura a essa casa também envia para eles. quero também parabenizar o vereador Fabinho por mais um ano de vida o vereador Wilson Zufa que Deus ilumine a vida de vocês que vocês continuem fazendo um excelente trabalho assim como vem já fazendo nessa casa atendendo os interesses da população. Nós estamos aqui fomos eleitos pela primeira vez para fazer um trabalho junto à população e por sinal a gente tem uma cobrança maior e dentro do possível a gente tem feito o que a gente tem condições de fazer então a gente pede um pouco de paciência até para a população porque são muitas coisas que a gente tem encaminhado e a demanda é muito grande o prefeito está colocando algumas coisas em ordem e sempre tem mandado alguns projetos aqui para a gente aprovar e inclusive fazer alguns com mais emergência para poder atender os anseios da população então nós estamos aqui trabalhando para poder fazer a diferença e as pessoas esperam isso da gente porque a gente é novo as pessoas falam assim mas você está chegando agora a gente está chegando agora mas a nossa luta já é de alguns anos e a gente sabe como não é fácil não é fácil mas Deus tem dado graça Deus tem cuidado da gente a gente está realmente fazendo o trabalho aqui como deve ser feito entrei com um projeto de lei também para que possa ser colocado nos pontos de ônibus iluminação de LED as pessoas ficam nos pontos de ônibus vereador Reinaldo Campos e às vezes algumas pessoas nos meliantes entram em conflito com as pessoas que estão ali aguardando os seus ônibus para ir para os seus trabalhos e às vezes são assaltados levam bolsa levam celular essa semana eu me deparei com um rapaz que ele estava com arma de brinquedo e foi e levou o celular de uma moça lá e agora você imagina se fosse de verdade e se tiver esse conflito porque às vezes tem pessoas que ela não tem essa compreensão de liberar algo que está sendo ali sendo tomado então você vê casos aí na mídia de pessoas que perderam uma vida por causa de um celular e essas pessoas às vezes não tem um discernimento de que estão fazendo até mal para essa população e acaba tirando a vida por causa de um mero aparelho de celular que custa aí 500, 600 reais então a gente pede que seja colocado aí vai passar para comissões a gente vai analisar direitinho é um projeto muito interessante para colocar iluminação nos pontos de ônibus que estão aí no período da noite todos escuros e a gente precisa de iluminação até para dar segurança e comodidade para os usuários que necessitam do transporte do município então aqui quero agradecer a todos que tenham uma excelente tarde e dizer que nós estamos aqui para trabalhar e fazer a diferença e pode contar com esse vereador e que Deus abençoe a todos não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra em explicações pessoais esta presidência agradece a todos aqueles que nos acompanharam pela manhã já nesse início de tarde aos internautas que nos acompanharam através da internet e a todos aqueles que nos acompanham os nossos trabalhos Deus abençoe a todos e essa presidência então declara encerrada a presente sessão convocando aos vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 24 de outubro de 2017 terça-feira às 9 horas e 30 minutos uma ótima tarde a todos uma excelente continuidade de semana que Deus abençoe a todos e aí a Obrigado.